A transição do inverno para a primavera é um dos períodos mais difíceis para nós goianos, bem no centro do país. O clima é seco, quente e abafado. Diariamente as temperaturas ultrapassam os 30 graus Celsius e a umidade relativa do ar vai lá embaixo, na casa dos 20%. Todos esses fatores, somados à falta de chuvas constantes, geram uma preocupação com os reservatórios de águas das cidades. As notícias não são tão boas. Para essa semana temos uma pequena possibilidade, devido ao avanço de uma frente fria pela região sudeste do Brasil, de termos pequenas áreas de instabilidade na parte mais do extremo sudoeste. Seriam cidades de Icaçu, São Simão, que poderiam receber ali de Chapadão do Céu um milímetro de chuva. Então não é uma chuva que venha recuperar os nossos mananciais. Em Rio Verde, 50% da água que abastece a população é captada do Ribeirão das Abóboras. Outros 20% são captados do Ribeirão da Laje. Os 30% restantes são retirados de poços artesianos espalhados por Rio Verde. Assim que para de chover, ali para o final de junho, início de julho, a quantidade de água nos dois ribeirões que abastecem a cidade começa a diminuir. E só volta ao normal quando as chuvas retornam, o que ainda não aconteceu este ano. Inclusive, estima-se que a quantidade de água nos dois ribeirões que abastecem Rio Verde esteja 50% abaixo do normal. Hoje, essa quantidade de água é suficiente para abastecer a cidade, mas ela está bem no limite. Junto com essa vazão baixa, desse período de estiagem, tem um aumento do consumo nas residências. A população gasta mais água porque a gente tem um problema com poeira, tem problema com fuligem de queimadas. Então as pessoas utilizam mais água para lavar os seus ambientes dentro de casa e aumenta o consumo. Então justamente quando a gente tem uma maior escassez de água, tem um aumento, um incremento no consumo de água. Apesar da situação crítica, não chegou a faltar água para a população de Rio Verde, mas existe a possibilidade de faltar nos próximos dias. Só que a gente pede para a população também que faça o uso consciente e racional da água, que não desperdice de maneira alguma a água. Outra coisa importante de se dizer é que as pessoas tenham em casa os seus reservatórios, as caixas d'água, bem dimensionadas também, para elas suportarem algum tipo de problema que possa acontecer. Por exemplo, nós temos essa época do ano, nós estamos tendo muito problema com queda de energia também. E todo o sistema de água, ele depende da energia elétrica, é tudo feito por meio de bombeamentos. Então quando falta energia, provavelmente vai faltar água também. A previsão é de que as chuvas retornem com frequência em meados de outubro, e que só a partir daí os ribeirões voltem a subir os níveis de água. Assim que começam as primeiras chuvas, o rio sobe a vazão, e aí tem água de sobra para a população, para as indústrias também que captam água. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.